E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre clippers e como vocês podem utilizar o clipper para dar mais loudness e trazer algumas sensações específicas na sua master. A gente vai falar também algumas outras dicas sobre masterização. Muitas vezes vocês acabam ficando numa situação complicada aí sem conseguir trazer loudness, ou muitas vezes não tem a mão ali para ouvir e perceber as distorções harmônicas e toda a estrutura que você tem aí no processo de masterização, tá? Por conta dos seus equipamentos. A gente vai aprofundar bastante sobre esses assuntos todos e eu quero lembrar vocês que a gente tem aí nos dias 6, 7 e 8 agora de setembro às 19h30 um workshop gratuito que vai acontecer aqui no YouTube. Vocês podem acessar aqui na descrição, tá? Vocês podem se inscrever nesse masterclass, quem se inscrever vai concorrer a alguns sorteios bem legais que a gente vai fazer. Bom galera, esse masterclass é sobre a finalização da mixagem e o começo da masterização. A gente vai ver ali desde as automações até como você prepara a sua estrutura de ganho na mixagem, para como você passa para a masterização, os codecs, encoders, como você vai fazer todo o processo de estrutura de ganho para poder começar a sua masterização e não se perder, não ter uma falta de noção sobre o que está acontecendo na verdade e aquilo de material que você tem que ter no final das contas. Você já tem na mente ali qual o material que você tem que ter no final do processo. Óbvio que se você produz, compõe, mixa, masteriza e faz uma série de coisas com as suas próprias tracks, é meio complexo isso, porque você vai perder um pouco da referência e provavelmente você não vai estar ali no sweet spot tão legal muitas vezes e não vai ter alguns equipamentos, enfim. Eu vou explicar isso tudo para vocês direitinho e como vocês podem usar algumas ferramentas simples para tentar diminuir esses problemas que vocês vão ter no dia a dia, tá? Então, se liguem porque vai ser bem legal nos dias 6, 7 e 8, às 19h30 aqui no canal e se inscrevam para poder participar desse sorteio. E para vocês que não sabem, tem upgrades saindo do nosso curso por dentro da Mix. Se você já comprou o curso, você recebe esses upgrades gratuitamente sem ter que pagar nada a mais por isso. Vai ser uma mix de rock inteirinha, batera, baixo, guitarra, uma série de coisas e também a gente vai ter toda uma parte onde a gente vai mostrar a estrutura de ganho de vários Digital Audio Workstations e todo o endereçamento de sinal nesse Digital Audio Workstations, como ele funciona. Como funcionam esses endereçamentos de sinal para que você possa usar esses softwares durante o processo de mixagem. Então, se você não tem por dentro da Mix, você não sabe o que você está perdendo, porque é um curso super completo, tem um material de apoio com mais de 180 páginas, a gente tem atendimento no nosso grupo do Facebook e tem upgrades contínuos, assim, a gente vai fazer até o final desse ano e depois a gente vai implementar ainda mais coisas. É muito maneiro, você não pode perder essa oportunidade, está por volta de 500 e poucos reais um curso que você vai ter dezenas e dezenas de horas, mais um material de apoio e também você tem acesso a todo o nosso suporte, onde eu respondo em vídeos através do Facebook. Bom, a gente trabalha com vários gêneros musicais, eu mixo forró, trap, funk, pop, uma cacetada de coisas, entendeu? Então, é muito importante que vocês entendam isso e que vocês saibam que vai ter vários tipos de tracks diferentes para vocês terem referências ou para o trabalho de vocês ou, às vezes, para o cliente de vocês. A gente também vai implementar mais para frente uma forma de vocês atenderem os clientes de vocês, de vocês organizarem o processo de trabalho e assim por diante. Para você que quer se tornar um engenheiro de mix profissional e tal, esse curso é o melhor que tem no mercado. Não tem outro melhor. Garanto para vocês, em português, pelo menos, não tem nenhum outro melhor. Bom, galera, e nós também estamos lançando as nossas aulas sobre o Estúdio ANA aqui no nosso canal, as aulas gratuitas do nosso curso, que vai ter 89 aulas aqui no nosso canal, tá? Então, se você é membro, você tem acesso antecipado a essas aulas, você pode rever as lives que ficam salvas, você pode também concorrer a sorteios exclusivos para os membros, isso e várias outras coisas bem legais. Então, se liga aí e torne-se membro que vocês vão ter acesso ao Estúdio. Agora, bora lá para dar uma olhada nos clippers, no clipping, o que é clipping, o que é limiting, o que é o quê. Bom, pessoal, então, é muito importante que a gente, primeiramente, entenda a diferença entre um clipper e um limiter, tá? Um clipper, ele basicamente vai fazer com que o sinal realmente clipe, ele chegue no ponto máximo da sua estrutura de ganho dentro daquele universo, seja um conversor de áudio analógico para digital, seja um equipamento analógico, seja, enfim, qualquer um deles. Eles vão ter características completamente diferentes de clipe, em cada dispositivo tem um timbre quando clipa, e tem uma característica que pode ser positiva ou negativa, então vai depender aí de vários fatores. Por exemplo, num conversor, vai depender ali do headroom desse conversor, vai depender da qualidade, né, dos componentes desse equipamento e assim por diante. Então, tem uma série de fatores que vão variar ali o timbre de cada um desses conversores. Em The Box, a gente tem alguns plugins que também são clippers. Eles fazem exatamente essa mesma função, eles pegam e clipam, eles chegam no ponto limite da amplitude de sinal, e aí eles vão gerar uma determinada característica, né, que vai basicamente dar uma achatada nos seus transientes. E se for um clipper que tem a ideia de ser hard knee, né, geralmente os clippers que são digitais ou que são dos conversores, eles são um pouco mais hard knee, né, eles dão uma achatada maior. Hoje, eles já projetam conversores para você clipar, como por exemplo, o da Dangerous Audio, você tem o DA Converter deles nessa imagem que vocês podem ver. Tem também outros da Antilope, que também tem sistema para clipping, e também outras marcas, como Crane Song, Lynx, enfim. Vocês vão achar uma série de conversores que são específicos para masterização no mercado, que tem como você gerar um clipping. Muitas vezes até analógico, antes do conversor e assim por diante. Bom, clipping, galera, é uma estratégia que está muito em voga já há algumas décadas, não é de agora. Então, alguns clippers já são clássicos, né, e às vezes até as pessoas não conhecem, mas alguns tipos de equipamentos, como esse da Crane Song, ele tem até uma simulação de fita ali, onde você cliparia dentro de um amplificador de fita, uma simulação disso, né. A Apogee também tem outros conversores que são desenhados para isso. E dentro do nosso universo do áudio digital, essa técnica de clipping, ela começou bem forte no pop, e você trabalha às vezes no rock também, com bastante clipping, né, e obviamente no hip-hop, né. No universo do hip-hop, na década de 90, no final da década de 80 ali, alguns conversores eram muito usados, os da DBX, né, para entrar clipando, e você saturava o grave, né, muitas vezes com isso. E aí você surgiu uma outra estética para o 808, você desenvolveu uma série de outras coisas que mudaram bastante a indústria da música, tá, a estética, né, da indústria fonográfica, tá bom. Então, a gente tem aí uma série de clippers no mercado, eu trabalho em the box, masterizando, tá, eu não tenho um conversor que eu goste de fazer isso, eu não tenho aqui, né, comigo, os meus conversores não são para essa função, então eu trabalho com clippers in the box, e a gente vai ter alguns plugins que eu separei aqui, e olha, gente, eu testei uns 45 plugins para chegar a isso, tá. Então, assim, os clippers que eu vou mostrar para vocês são clippers de alto nível, tá, alto nível. Um deles não tanto, mas os outros são altíssimo nível, tá. E o principal ponto da masterização, que as pessoas às vezes chegam num ponto legal lá, tal, com muito, vai dar loudness, aí de repente começa a dessaturar o grave de um jeito bizarro, porque tem muito nível RMS, porque não está bem balanceado, para você poder chegar na entrada, né, do seu limite, da sua estrutura de ganho, ou na entrada de algum plugin, algum limiter. Bom, pessoal, então existem alguns fatores que determinam muitas coisas na mix, um deles é o crest factor, que basicamente a gente pode falar fator de crista, é meio esquisito isso, que vai ter ali uma relação, né, entre o seu sinal RMS, ou seja, a média do seu sinal, tá, porque a gente está falando do sinal de corrente alternada, quando a gente está no universo analógico, quando a gente está falando de dado no computador, é tudo data, né, de um codec PCM ali, tá, enfim. E daí você vai ter a característica da média do sinal, e você vai ter os picos de sinal, né, que são basicamente os ataques dos transientes, que vão, você vai, você vai ter relevâncias diferentes para essas medições de sinal, esse é meu ponto, tá. Essas são formas de você ver o sinal de áudio, você pode ver pela média, você pode ver pelos picos. Então, a gente tem que entender que essa relação desse Crest Factor, né, é, você tem que ter uma média bacana para ter a sensação de loudness. Isso não vai aparecer na imagem do arquivinho de áudio, necessariamente, né, isso não vai aparecer só nos seus meters e tal, os meters vão dizer uma parte, o principal é você ouvir. Então, na masterização, uma coisa que você tem que entender é que você tem que ouvir, se você não ouvir, nada faz sentido, tá. Então, é muito importante a audição, é muito importante prestar atenção no que você está ouvindo, tá, fundamental. Então, aqui, eu peguei um clipper, que eu adquiri recentemente esse cara, e eu tenho gostado bastante dele, para vários materiais. Eu vou tocar aqui a track da Mafia Heats, é um cypher pesadíssimo, com 2-run, é de flow, Blake, um monte de cara fera, um flow animal. Se vocês não conhecem a Mafia Heats, chequem aqui na descrição, tem ali, né, o link do YouTube deles, e também tem ali do Instagram, tá. Não deixem de conferir aí, porque vocês têm que acompanhar esse trampo, que está muito, muito massa. Bom, esse cypher, é, bom, vocês vão ouvir aqui, eu não vou precisar falar muita coisa, eu vou colocar o clipper, tá. Obviamente, geralmente, geralmente a galera pega, quando vai masterizar, né, abre lá um limiter, aí pega o limiter, ele vai baixando o threshold aqui, aí tudo distorce, fica esquisitão, aí para, aí o cara vai voltando, fala, pô, está distorcendo, está distorcendo, por que será? Ah, deve ser o grave, o grave está distorcido, deixa eu diminuir o grave para a entrada, aí vai lá e equaliza o grave para a entrada. Aí, até que faz sentido, mas daí agora está faltando o grave, né. Então, é, a gente está fazendo aí justamente, esse workshop que eu falei para vocês, que vai ser agora nos dias 6, 7 e 8, que é para já dar uma direção bem legal para vocês, nesse sentido, tá, de como vocês têm que ter o arquivo da Mix, para poder ir para o master, tá, então, se liguem nesse workshop, o link está aqui na descrição. Bom, galera, eu estou usando o limiter aqui, do, do ozone, tá, eu estou usando o FabFilter também, com oversampling em 32 vezes, estou usando o Ivory da Acústica Áudio, tá, enfim, essa master aqui, eu estou usando o level meter aqui, para eu poder controlar a minha estrutura de ganho, nível RMS pico, estou usando aqui esse cara, que é o Event Horizon, né, e eu vou usar o Lift também, o Lift, ele tem um clipper aqui, que vocês vão ouvir, eu não vou nem falar nada, eu vou desligar ele por hora, ó, sem clipper, tá, e a gente vai tirar esse clipper aqui também, e a gente vai ouvir a track sem clipper, ok, vamos lá ouvir. Os mafiosos estão no jogo, e nós estamos tipo os pick-bride, mano, na caça do ouro, ela já sabe, faz de novo, e bate o bumbum, mais forte que de calibre 12, os mafiosos estão no jogo, e nós estamos tipo os pick-bride, mano, na caça do ouro, ela já sabe, faz de novo, e bate o bumbum, mais forte que de calibre 12, eu avisei, os mafiosos estão no jogo, e nós estamos tipo os pick-bride, mano, na caça do ouro, ela já sabe, faz de novo, e bate o bumbum, mais forte que de calibre 12, os mafiosos estão no jogo, e nós estamos tipo os pick-bride, mano, na caça do ouro, ela já sabe, faz de novo, e bate o bumbum, mais forte que de calibre 12, eu avisei, falei com o bumbum, diferença bem significativa aí você vai falar pô Alvin, mas você só deu o que? o que você fez? você deu ganho? bom galera, eu não cheguei a dar ganho de uma forma significativa eu estou obviamente dando mais amplitude para a entrada do clipper então a diferença entre o limiter e o clipper é que justamente o clipper ele vai ter essa característica de achatar mais ainda as pontas dos transientes eu estou falando de uma forma bem simplificada mas na verdade basicamente ele vai fazer isso ele vai impedir que tenha mais amplitude só que ele vai saturar porque ele chegou no limite de amplificação daquele determinado dispositivo isso é o clipping e quando a gente trabalha com soft clipping a gente faz isso de uma forma mais sutil e é justamente essa ideia aqui desse plugin obviamente que se eu puxar mais aqui o monte ele vai ter uma diferença grosseira ali de distorção harmônica reparem que a distorção harmônica aumenta você está assim gerando mais distorção só que é uma distorção que te ajuda a trazer loudness e brilho e muitas vezes definição a depender do tipo de clipping que você está usando do clipper e etc isso acontece também nos equipamentos analógicos eles vão e calibram esse equipamento determinado equipamento por exemplo aquele conversor da Dangerous que eu falei ele tem uns botõezinhos e você calibra ele para um determinado headroom abaixo ou seja, para ele poder entender o nosso zero no VU meter ali que basicamente é mais 4 dBu como menos 14 então ele vai clipar antes ele vai ter menos headroom do que quando você for passar por um conversor que vai entender esse mais 4 como menos 18 no seu computador no seu digital audio workstation então você tem um headroom ali que você pode clipar e aí você vai pegar esse sinal clipado e vai usar ele porque você gosta do clipping e é justamente para isso que eles fazem esse tipo de função a diferença do top end e do médio fica muito clara e ele satura um tanto mais mas também o grave a saturação dele no grave é ok interessante muitas vezes você quer essa saturação tipo num funk ou você vai fazer um som que realmente tem que ter um low end bem saturado você vai saturar muitas vezes até mais que isso com o clipper o clipper é muito usado nessas estéticas principalmente no Brasil o trap por exemplo tem sido masterizado com muita distorção no grave e até demais porque muitas vezes o engenheiro passa do ponto onde o codec da plataforma suporta então a plataforma o codec é que gera a distorção e não o clipper e não o engenheiro enfim isso é uma coisa que é meio questionável assim num certo aspecto mas também é o processo de cada um bom aqui reparem vamos de novo olha reparem agora no grave o grave o grave está menos saturado quando a gente desliga agora vamos testar o clipper desse cara aqui esse clipper é fantástico gente fantástico ele tem aqui um soft né clipping até um hard clipping assim mais pesado tá óbvio que eu estou falando de coisas que são sutis mas quando a gente está com muito material grave às vezes para a entrada você pode perceber alguns clippers não vão se comportar bem com isso eu vou mostrar um exemplo para vocês depois então vamos lá olha esse clipper eu adoro ele nessa função soft aqui olha a definição que ele vai trazer como ele vai trazer a voz e o grave vai continuar forte e definido sem distorcer tanto ele vai distorcer porque ele já distorce um clipping e já está saturado na mix também a gente já faz processo de saturação e tudo mais mas para a estética que está aqui fechando eu acredito que esses modos aqui desse cara foram muito interessantes vamos ouvir esse clipping é mais sutil que o outro agora vamos transferir um para um pouco mais hard aqui reparem que os transientes mudam também porque ele está causando um certo limite então a forma como ele aplica ali o knee dele da saturação e do clipping gera essa sensação também além da distorção harmônica ser diferente então é bem interessante agora vamos sem esse cara e com ele aqui no 4 esse aqui mais soft clipping vamos lá bom ficou claro aí né ele trouxe mais top end trouxe mais uma série de coisas e de uma forma suave não ficou harsh não ficou ruim não ficou ruim trouxe mais presença para voz mais loudness então o clipe ele é uma ferramenta realmente muito muito boa e aqui a gente tem níveis de clipping para cada um desses caras então o lift ele realmente é muito bom nesse sentido tá esse evento horizon eu também estou achando incrível para alguns materiais aqui o 3 também eu gostei bastante às vezes você quer mais saturação em alguns pontos mas aqui eu quero esse climão para as vozes e para a imagem estéreo e o low end batendo forte no meio e com alguns movimentos suaves na imagem estéreo sem muito sub sem sub na imagem estéreo muito aberto isso vai de caso para caso não existe regra não existe uma cadeia de sinal para todas as masters não existe nada disso quem fala isso está falando bobagem para vocês agora vamos aqui testar um clipper que é ok não é um clipper que eu gosto assim não vamos lá vou botar aqui e aí a gente vai ouvir ele bom aqui está o cara esse cara é da IK Multimedia a gente vai deixar ele em Bypass eu vou ligar o plugin deixar ele em Bypass vou tocar e depois eu vou ligar ele de novo aqui no clipper do lift eu vou desligar só o clipper para não mudar a estrutura de ganho para ficar tudo igualzinho beleza então está em Bypass vamos ouvir um a Em Bypass bom ela já sabe faz de novo e bate o bumbum mais forte que T-OH e me dois os Mafi ela já sabe faz de novo e bate o bumbum mais forte que T-OH e me dois os mês mafios tão そう no jogo e nada tipo os pick e grandes mano na caça do or ela já sabe Esse saturou muito mais, né? E eu só tô dando dois dBs, esse aqui eu tô puxando, tava puxando muito mais, ó, reparem, né? E eu ganhei muito mais loudness aqui, vamos dar uma ouvida, vocês vão comparar aí e vocês vão dizer o que que é o que, tá? Eu só compensei aqui, eu tô usando o soft knee, né? Vamos usar o hard knee aqui nele agora, pra gente poder fazer um clipping um pouco mais firme, tá? Tá? Vamos testar. Bom, pessoal, ficou claro aí que ficou melhor, porque justamente ele não tá afetando tantos sinais de antes com a distorção, ele tá deixando pra distorcer só quando realmente esse sinal chega ali perto de um nível mais elevado, né? No caso, 0 dBFS, provavelmente, tá? Então, ele tá dando uma certa saturação nesses sinais que alcançam esse nível, mas vamos agora comparar esse cara com esse Event Horizon aqui, vamos lá. Não precisa nem falar nada, né? Agora vamos comparar o Diamond com o Event Horizon. Os mafiosos, tô no jogo e nada tipo os Bic e Brad, mano, na caça do ouro, ela já sabe, faz de novo, e bate o bumbum mais forte que de calibre 12. Os mafiosos, tô no jogo e nada tipo os Bic e Brad, mano, na caça do ouro, ela já sabe, faz de novo, e bate o bumbum mais forte que de calibre 12. Os mafiosos, os mafiosos, tô no jogo e nada tipo os Bic e Brad, mano, na caça do ouro, ela já sabe, faz de novo, e bate o bumbum mais forte que de calibre 12. Bom, ficou claro aí que o Event Horizon, ele satura um pouquinho mais o grave e o lift faz já uma coisa mais clean e traz bastante loudness também. O clipe da T-Rex ficou um pouco aquém para mim, pelo menos, digam o que vocês acham aqui nos comentários e não se esqueçam desse nosso Masterclass dos dias seis, sete e oito agora de setembro, o Por Dentro da Mix está aqui nesse card aqui em cima, se você ainda não conferiu o nosso curso de mixagem mais completo do mercado, confere aqui que eu garanto que vocês vão curtir e a gente se vê numa próxima galera, um grande abraço e até mais, tchau tchau.